Eu lembro de estar na casa do Senhor, com essa família abençoada. É motivo de estarmos felizes, porque a hora que eu me sentei ali e vi o Isaac Vinícius aqui no público, Deus me fez lembrar de uma promessa que Ele fez com o Isaac Vinícius há uns 10 anos. E por essa promessa que Deus fez, não foi uma vez, não foi várias vezes, o inimigo tentou contra a vida do Isaac Vinícius várias vezes. E infelizmente, ou felizmente, a gente não sabe nem, porque estava tudo no controle de Deus. Quando o Isaac fala aqui que aquela mulher tocou em Jesus diferente. Por enquanto o Isaac Vinícius não tocou em Jesus diferente, ele não foi sarado e tinha uma depressão. Porque ele teve que ter um toque diferente. E quando eu vi aqui, ó, superação, graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi graças a Deus, porque o Isaac Vinícius, eu não sei porquê, eu preparei algo aqui tão diferente. E o Espírito Santo não tocou para não falar isso aqui. Aleluia! É, o Isaac Vinícius é um pequeno testemunho. O Isaac Vinícius, quando ele foi consagrado, O inimigo se levantou contra a vida desse rapaz de uma forma tão tremenda, Que ele ficou, ele não sabia, ele chegou ao ponto do Isaac Vinícius não conseguir nem ler mais. Ele esqueceu do jeito que lia. Ele pegava a língua, ele não sabia ler. Ele esqueceu a forma de ler. Aquele que lia, ele ficou tão debilitado que nós andamos de um psiquiatra em outro psiquiatra E me virava o Isaac Vinícius e não achava o que ele tinha. A ponto de médico dar diagnóstico para ele com vocês, certo? Mas a mão do Senhor estava sobre o Isaac Vinícius. Os irmãos, o pastor Romulo, morou com o Isaac Vinícius, fez tampão e nós também, Até o Senhor libertar ele daquela enfermidade. Porque foram muitos, com os dois anos, né, Isaac? Mais ou menos os dois anos que o Isaac Vinícius passou por isso. E hoje eu venho vendo aqui, ele estava vindo e lembrando da promessa de Deus. O Isaac Vinícius, ele tem tentado correr de chamar de Deus de todas as formas. Pensa, pastor Julio, peça o menino que tem corrido. Só que ele tem que tomar a posição dele, que é uma posição, Deus falou, uma posição de homem. Que ele não é chamado, ele é escolhido. Hoje é a hora que eu venho aqui, eu tive essa certeza, Isaac Vinícius, só não posso ver o que Deus te deu. Porque Deus vai com você, não precisa de temer, você precisa de tremer um pouquinho. Porque é claro que todo mundo que vem aqui na frente treme um pouquinho. Porque não é nós, nós estamos falando de nós, nós estamos falando daquele que nos capacita. Aquele que nos faz mais vencedores. E nunca esqueça, Isaac Vinícius, que quem cuida de você é Deus, quem faz as coisas para você é Deus. E que você é escolhido, você é uma promessa de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos que você conhece Jesus. Aí eu estava me esquecendo, perdão, porque eu estava me esquecendo, porque ela não pode me dar um slide para estar cobertinho. Esse aqui, esse aqui, eu falo que a bênção, tem hora que o marido é bênção e tem hora que ela é mala. Não é assim que ela fala? Ela está doida, gente, não é? Tem hora que o marido é bênção e tem hora que ela é mala, que a gente tem que ficar rastando. Não é assim? Vamos falar em português, vem lá. Não é desse jeito? É bênção, mas tem hora que é uma mala. Jesus tem misericórdia aqui. Uma mala para você. Então, Deus aprovou, nesse ano de 2023, meu e o Isaac está na frente de quem, Isaac? Departamento dos Casais. Aleluia! Então, nós já estamos aqui convidando vocês e falando para vocês. Os casais abençoados dessa igreja vão receber convite aqui, através do pastor Júlio e da pastora Ana Paula. E todos vocês, nós queremos ter a mão de receber vocês lá em Urbânia, dia 23 de setembro, no nosso encontro de casais. Eu quero contar com vocês lá, que vai ter uma programação abençoada e vocês vão fazer a diferença lá naquele lugar. É forte ouvir o Isaac. Desde já eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus! Será um prazer muito grande, a gente vai estar divulgando. E eu convido você a fazer um investimento no seu relacionamento. Eu tenho certeza que Deus fará algo que irá nos suprir. Porque nessa caminhada nossa, a gente precisa de vez em quando é que nós temos força no pastor Júlio. Porque nós não podemos cortar a cruz. Nós precisamos chegar lá com a concept, né? Que Deus é você! Que Deus! Que Deus! Que Deus!